E com a chegada do feriado da Semana Santa, é comum uma redução no estoque de sangue dos hemocentros de todo o país. Muitas pessoas viajam e deixam de doar sangue nesse período. E como o sangue é perecível, a coordenação de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde alerta para a necessidade de reposição do estoque. Para doar sangue é necessário apresentar documento com foto, válido em todo o território nacional. Ter peso acima de 50 quilos e ter idade entre 18 e 67 anos. Quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, mulheres grávidas ou amamentando, pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite e sífilis, usuários de drogas e aqueles que tiveram relacionamento sexual com um parceiro desconhecido ou eventual sem preservativos, não podem doar. É importante lembrar algumas recomendações. Nunca vá doar sangue em jejum. Faça repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação. Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Evitar fumar por pelo menos duas horas antes da doação. Evitar alimentos gordurosos nas três horas antecedentes à doação. Pilotos de avião ou helicóptero e motoristas de ônibus ou caminhões de grande porte devem interromper as atividades profissionais por 12 horas após a doação. Também não é recomendado subir em andaimes e praticar paraquedismo ou mergulho após doar sangue. Para evitar a redução nos bancos de sangue, o doador tem como opção procurar o serviço de saúde mais próximo do local onde esteja no feriado e se informar sobre como doar.